Olá, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Eu sou a Joyce Pereira e este é o Realidade Entre Paredes. Bom, meus amores, no vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês que eu já queria fazer há muito tempo e dessa vez eu consegui fazer, consegui as perguntas, que é o vídeo de perguntas e respostas, algumas dúvidas que vocês tinham sobre mim, que vocês me perguntam sempre que eu faço lives e tudo mais, eu pedi pra vocês deixarem algumas perguntinhas pra mim lá no Instagram, pra quem não me segue eu vou deixar aparecendo aqui na tela pra vocês e pedi pras meninas do meu grupo do WhatsApp, se você for mulher e tiver interesse em entrar no meu grupo do WhatsApp, me segue lá no Instagram ou me adiciona no Facebook ou me manda um e-mail, que tá tudo aqui no box de informação, tá? os links aqui pra vocês entrarem em contato comigo, pra mim passar o telefone, pra vocês entrarem no nosso grupo também, lá é um grupo só de mulheres e assim, gente, a gente fez muita amizade nesse grupo, é muito legal, muito gostoso, as meninas são super gente boa e é isso, se você quiser entrar, entra em contato comigo, me passa seu telefone que daí eu te adiciono lá no nosso grupo, tá bom? Enfim, pedi pras meninas me deixarem as perguntinhas pra eu vir aqui e fazer esse vídeo pra vocês e algumas meninas me deixaram algumas perguntas e eu vou responder aqui agora pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês gostem, já vai deixando aquele like aí pra dar uma fortalecida aqui no canal, se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve, na hora de se inscrever ativa o sininho de notificações pra você receber todas as novidades de vídeo que tiver por aqui, tá bom, meus amores? Então, vamos lá acompanhar o vídeo. Bom, a primeira pergunta foi a... eu vou falar o Instagram, tá? Arroba Gielô 5. Ela me perguntou, a Giovana, minha prima, ela me perguntou assim, como que foi que surgiu a ideia de criar um canal no YouTube? Beijo! E tem uma pergunta também bem semelhante aqui, que foi a Arroba Doce Vício M.E., que é a Larissa, um beijo pras duas, obrigado pelas perguntas. E ela me perguntou a mesma coisa, ela perguntou, como você resolveu se tornar uma YouTuber? Bom, gente, eu sempre, sempre, sempre gostei dessa área de televisão, quando mais nova eu já fui modelo, já fiz curso de teatro, sempre gostei muito disso, sempre gostei muito de trabalhar com o público, sempre amei, sempre foi minha paixão. E eu encontrei no YouTube uma forma de realizar o meu sonho, que é trabalhar com o público, sabe? Eu encontrei aqui no YouTube uma razão pra eu criar conteúdo, porque sempre foi o meu sonho fazer isso, sabe? Eu acho que a maioria das meninas, quando crianças, já sonharam em ser modelo, já sonharam em ser atriz. E, assim, gente, a gente sabe que é uma realidade que nem todo mundo tem. Eu fui criada no interior, então, assim, eu não tinha oportunidades de viver o meu sonho. Tanto é que eu fui pra outra área, fui pra enfermagem, que é uma coisa que eu amo muito também. Só que esse sonho de me tornar uma pessoa pública nunca morreu dentro de mim. E eu encontrei aqui no YouTube, encontrei aqui nessa plataforma, a minha oportunidade de realizar o meu sonho. E, assim, eu pensei, por que não unir o útil ao agradável, né? Que é, eu sou casada, eu tenho filhos, o YouTube é uma plataforma enorme que abrange vários assuntos, e a maternidade, casamento, o assunto que eu abordo aqui no meu canal é uma coisa que eu gosto muito, entendeu? É claro, tem assuntos de maquiagem, tem vídeos, né, de maquiagem, outros tipos de vídeos de tag, essas coisas. Só que o assunto principal aqui do canal é a vida no geral, né? A vida de casada e tudo mais. É a realidade entre as quatro paredes mesmo que a gente vive. Então, eu pensei, por que não unir o útil ao agradável? Mostrar o meu dia a dia, mostrar a realidade, sabe? A maternidade sem aquela romantização que o pessoal tanto faz, mostrar o casamento sem aquela romantização que o pessoal tanto faz, porque nas redes sociais o pessoal, as pessoas só querem postar as coisas boas, sabe? Ninguém tem carão de chegar e de falar tudo o que você passa, as coisas boas e as coisas ruins. É difícil as pessoas que têm coragem de chegar e falar. E eu não, e eu quero mostrar isso pra vocês, porque nem tudo na vida são flores, né? A gente sabe que todo casamento passa por coisas difíceis, por momentos difíceis, toda mãe passa por momentos difíceis com os filhos, e é isso que eu quero mostrar pra vocês, sabe? Eu quero ajudar, de alguma forma, as mulheres que têm alguma dificuldade em algum assunto. Por isso que eu trouxe o quadro Maternidade Real, que é onde eu venho aqui, dou algumas dicas, converso com vocês sobre algumas fases do crescimento das crianças. E, enfim, além de ser uma coisa que eu amo muito fazer, porque eu faço isso por amor mesmo, eu gosto muito do que eu faço aqui no YouTube, é uma forma que eu encontrei de ajudar as pessoas, porque nem todo mundo chega em você e fala, olha, quando você tiver filho, vai acontecer isso, isso e isso. Quando os dentes do seu filho estiverem nascendo, faça isso, isso e isso, sabe? As pessoas veem e, gente, só quem é mãe sabe os conselhos absurdos que a gente ouve. Mas, enfim, a minha ideia de ter criado o canal aqui no YouTube, de me tornar uma YouTuber, foi isso, porque eu gosto muito, sempre gostei desse ramo. Até então eu não conhecia o YouTube, não sabia que dava para qualquer pessoa virar um YouTuber, se virar um criador de conteúdo. Eu vim saber disso depois que eu casei, gente, para vocês terem noção, depois que eu conheci o Rafael. E, assim, eu falei, gente, é isso? É isso? Isso vai ser a realização do meu sonho. Porque se na televisão não tem como, é uma coisa assim, um sonho bem distante para mim, o YouTube é uma coisa mais fácil, sabe? Então, assim, foi realmente para eu realizar o meu sonho, e também no intuito de ajudar as mamães, os recém-casados, assim como eu, sabe? De mostrar o meu dia a dia, a minha realidade, de mostrar que as coisas não são flores o tempo inteiro. Que todo mundo vai passar por dificuldades, que todo mundo vai ter um momento difícil. Então, assim, eu acho que foi isso, gente, foi por isso que eu criei o canal. E é uma coisa que eu sou apaixonada. Arroba Arroba K Schmidt Eu acho que é assim que pronuncia, tá, gente? Um beijo, K está comigo sempre lá no canal também. Me perguntou assim. Onde você trabalha? E seu marido? Pretende que o YouTuber vire seu trabalho? Que ajude a sustentar a casa? Então, eu trabalho em casa somente. No momento, o meu único trabalho é o YouTube e a minha casa, né? O meu filho. Eu optei por sair do meu emprego, né? Do meu antigo trabalho. Para me dedicar ao lar, ao casamento e ao meu filho. Porque lá eu amava o que eu fazia. Eu era instrumentadora cirúrgica antes. Depois eu vou... Se vocês quiserem, eu trago um vídeo falando para vocês alguns casos, algumas coisas que me marcaram bastante nessa profissão. É uma coisa que eu sempre amei, gente. De verdade, do fundo do meu coração. Sou apaixonada pela enfermagem. Só que é uma coisa que, se eu continuasse, ia me tomar muito tempo. Eu não ia ter muito tempo para curtir o meu filho. Eu não ia ter muito tempo para cuidar da minha casa. Eu não ia ter muito tempo para cuidar do meu marido. Então, assim, eu e o Rafael, a gente sentou depois que o Miguel nasceu. A gente conversou. E aí a gente chegou à conclusão de que seria melhor eu ficar em casa, me dedicando ao lar e me dedicando ao filho. Até porque, gente, os bebês, eles crescem tão rápido, sabe? É uma fase que passa tão rápido. E eu queria ter a oportunidade de criar o meu filho, de cuidar dele da forma que eu sempre sonhei, sabe? Então, foi isso. Aí eu tive que sair do meu trabalho, até porque o Rafael também trabalha demais. Então, imagina, eu trabalhando demais, meu marido trabalhando demais e meu filho, como que ia ficar a cabeça dele, sabe? Os pais sem ter tempo para ele. Então, assim, foi uma decisão nossa, uma decisão unânime, que era melhor eu sair do trabalho. E ele, meu marido, trabalha, ele é analista de sistemas. E ele tem uma empresa também que faz aplicativos para celular. A empresa dele chama Escolha Tecnologia. Vou deixar o link do site deles aqui no bot de informação para quem quiser ir lá conferir os aplicativos, tá bom? Vamos lá, baixa os app lá do maridão, ajuda nós aí. Deixa eu ver a outra pergunta. Aí ele trabalha numa empresa de transportes aqui da nossa cidade. e lá ele é analista de sistemas e tem a empresa dele com mais dois sócios que fazem aplicativos para celular. E... se eu pretendo que o YouTube vire minha profissão, pretendo sim, né? Estou me dedicando bastante a isso, sabe? É meu sonho, como eu acabei de responder, é meu sonho. Eu sempre quis trabalhar muito com isso. E eu espero, sim, que vire meu trabalho, que me ajude, sim, que me renda lucros, né? Que seja uma coisa lucrativa para mim, para eu poder ajudar em casa, sim. E é isso. Mas eu acho que tudo que a gente faz com amor, com carinho, vai para frente, sabe? Então, eu espero, sim, que o YouTube vire meu trabalho principal. Vamos lá. A Lu arroba Lui Oliveira Ela perguntou assim, qual a sua filosofia de vida e quanto tempo tem de casada e seu marido apoia o seu canal? Vamos lá, então. Qual a tua filosofia de vida? A minha filosofia de vida é assim, eu acho que tudo, tudo que a gente faz com amor, com dedicação, sabe? Tanto na vida pessoal, quanto na vida profissional, eu acho que tudo, gente, tudo que tem amor é melhor, sabe? Sai um trabalho bem feito, sai um casamento melhor, sai uma maternidade melhor, então, assim, na minha vida, o que eu levo para mim é esse sentimento, é o amor. Tudo que eu faço, eu faço com muito amor e tudo que eu recebo, eu espero também receber com muito amor. Então, eu acho que o amor, ele move fronteiras, sabe? Ele move montanhas e a minha filosofia é essa, ame, ame, ame sempre, tá? Porque a gente também nunca sabe quando vai ser a última vez que a gente pode estar com aquela pessoa, pode estar fazendo aquela coisa que a gente gosta tanto. Então, eu acho que é isso. É... fazer tudo com amor e ser grata sempre também, gente. Outra coisa que eu levo para a vida é gratidão. tudo que acontece na minha vida, sabe? Todos os meus ganhos e todas as minhas perdas, eu agradeço, porque Deus sabe de tudo que ele faz na nossa vida. Seja grato e ame muito. Quanto tempo tem de casada? Eu tenho um ano de casada, no papel, que eu e o Rafael moramos juntos, já tem um ano e cinco meses, né? Que foi desde quando o Miguel nasceu. Assim, ele dormia lá na casa da minha mãe, então a gente praticamente morava junto, porque ele fazia tudo lá, então já considero. Mas que a gente está na nossa casa tem um ano e dois meses e que a gente é casado mesmo no papel, tem um ano. Vai fazer um ano dia 23 de março. O seu marido apoia o seu canal? Sim, ele apoia muito, muito o meu canal. Graças a Deus, desde o princípio quando eu falei pra ele, amor, eu quero criar um canal, eu quero mostrar a nossa realidade, sabe? Eu quero que o YouTube seja a minha profissão, eu quero isso pra minha vida. Ele me apoiou, ele falou, não, amor, cria sim seu canal, o que você precisar, eu estou aqui pra te ajudar. Tudo, ele me dá dicas, sabe? A gente sente, a gente conversa, eu falo, será que se eu criar um quadro assim, assim, assado, vai ser bom pro canal? Será que, sabe, eu sempre peço opinião dele e ele me apoia em tudo, gente, tanto psicologicamente quanto financeiramente pras coisas que eu preciso aqui pro canal, que nem eu precisava de um celular melhor pra poder fazer os vídeos, ele foi lá, ele me deu de presente o iPhone, né, eu tinha um iPhone antigo, mas não tava mais bom pra mim gravar os vídeos e tudo mais pra editar, tava bem intenso, e aí eu falei pra ele que precisava de um aparelho novo ou de um celular novo ou de uma câmera, ele foi lá, me presenteou com o celular na divulgação do canal também, como é só a renda dele aqui em casa, né, só o dinheiro dele, então assim, o dinheiro que eu uso na divulgação do canal, ele que me dá, então assim, ele me apoia demais, sempre me apoiou e tá aqui, gente, batalhando junto comigo, sabe, ele faz algumas filmagens, enfim, ele me apoia assim demais, graças a Deus, a K me perguntou, a K é a, é a mesma lá, K Schmitz, ela me perguntou assim, você tinha vergonha no início? Como perdeu e como criou coragem pra criar o canal? Bom, eu tinha vergonha no início, sim, eu acho que todo mundo, assim, quando pega uma câmera pelas primeiras vezes, né, fique com vergonha, porque é uma coisa que você não tá habituado, sabe, a ficar fazendo, a gente se sente uma boba de ficar falando sozinha, ai gente, tô falando sozinha com uma câmera, é, eu gravava ali na sala, né, e daí os meus vizinhos chegavam, os vizinhos da frente chegavam e ficavam olhando, sabe, gente, o povo ficava olhando aqui dentro de casa, olhando e falando sozinha com o celular, então eu morria de vergonha, só que, como eu falei, é uma coisa que eu gosto muito, então eu fui, eu fui perdendo a vergonha, sabe, teve um dia que eu falei, gente, pra que vergonha? Se é uma coisa que eu gosto, se é uma coisa que tá me fazendo bem, não tem por que eu ter vergonha, então eu fui me soltando, fui me soltando, eu derrubando as coisas, fui me soltando, até que, eu tô aqui, gente, desse jeito, tem vergonha? Não tem mais vergonha, acabou a vergonha, a vergonha ficou lá, no shopping, então, eu tinha vergonha também de gravar em público, né, a primeira vez que eu gravei em público, que eu vi todo mundo me olhando, falando, nossa, que louca, gravando sozinha, falando sozinha com o celular, gente, eu morri de vergonha, só que depois dessa primeira vez, que eu gravei em público, nunca mais eu tive vergonha, porque eu falei, gente, eu não tô nem aí, eu preciso ter conteúdo pro meu canal, e assim, o povo vai ficar olhando, vai achar que eu sou uma pessoa importante, estar lá gravando tudo, porque hoje em dia, né, todo mundo, toda blogueirinha, todo blogueirinho, fica lá com o celular na mão, né, gente, fazendo stories, fazendo vídeo e tal, eu falei, ai, gente, deixa o povo achar o que quiser, sabe, eu preciso ter um conteúdo legal pro meu público, eu preciso gravar em público, então, assim, não tem porquê ter vergonha, fui colocando isso na minha cabeça, até que eu perdi a vergonha, então, hoje em dia, eu gravo mesmo, eu não tô nem aí, quem quiser achar ruim que ache, sabe, quem quiser achar que eu sou doida que ache, o importante é eu ter um conteúdo legal pra trazer aqui pro canal, e, é isso, a vergonha foi embora, foi, desceu pelo ralo no banho, graças a Deus, é, como criei coragem pra criar o canal, já respondi que eu falei, que é porque eu sempre tive vontade de criar um canal, não de criar um canal, né, mas de ser uma pessoa pública, sempre gostei muito disso, e, aí, fui e criei o canal, vi essa oportunidade aqui no YouTube, é, qual é a sua comida preferida? A Gim me perguntou, minha comida preferida é arroz, feijão, e, um bife, uma batata frita, ou, um frango grelhado, mas a minha comida preferida, que tem que ter, é arroz e feijão, sem arroz e feijão, a gente não vive, né, gente, é, arroba, Elaine Ribeiro, 775, um beijo, Elaine, ela me perguntou assim, Joyce, eu gostaria de saber, o que você pensa, sobre crianças, que são muito apegadas, com a mãe, a minha filha, assim comigo, sofro críticas, às vezes, mas não consigo mudar isso, o que eu acho de crianças, que são muito apegadas à mãe, gente, eu acho o máximo, sabe por quê? Gente, o meu filho, ele é super apegado a mim, como que eu vou achar isso, uma coisa ruim, né, mas, é claro, que tudo, tem que ter um limite, sabe, o Miguel, ele é super apegado a mim, só que se eu precisar, dar uma saídinha, precisar, gente, tem uma mosca aqui, eu deixei, eu tenho mosca, só que se eu precisar, só que se eu precisar, dar uma saídinha, sabe, precisar que ele fique com uma outra pessoa, por exemplo, com a minha mãe, com o pai dele, tudo mais, ele fica de boa, sabe, então, não é um apego, assim, doentio, agora depende muito, tem criança, que não fica de forma alguma, com outra pessoa, tem criança, que é só a mãe, tem criança, que só come se a mãe der, só come se, é, só mama se a mãe fizer, o mamar, sabe, então, assim, aí é difícil, aí já é uma coisa que não é saudável, nem para mãe, e nem para criança, mas se for um apego saudável, sabe, uma coisa assim, se você precisar sair, se você precisar deixar a sua filha, com uma outra pessoa, e tudo mais, e ela ficar de boa, meu, super tranquilo, as pessoas que criticam, sabe, Elayne, as pessoas vão criticar tudo, tudo, tudo que você fizer, se você fizer uma coisa errada, elas vão te criticar, se você fizer uma coisa certa, elas vão te criticar, porque nada que a gente faz, está bom para ninguém, nunca, então, assim, é, ignora essas críticas que o pessoal faz a você, sabe, se você acha que está tranquilo, sua filha se apegada a você, se é uma coisa que não está fazendo mal para você, e nem para ela, ignora as críticas, ninguém tem que falar nada sobre, é, o modo com que você se relaciona com a sua filha, sabe, sobre o apego dela com você, gente, o povo quer dar pitaco até nisso, até no apego que a criança tem nos pais, eu acho melhor uma criança ser apegada, do que uma criança, não está nem ligando, sabe, que nem, tem criança que não é criada pelos pais, tem criança que é criada por babá, nada contra, tá, gente, pelo amor de Deus, nada contra, mas assim, a criança acaba não ficando apegada com a mãe, acaba não ficando apegada com o pai, ela fica apegada com a babá, com a professorinha da escola, então assim, é melhor ela ser apegada a você, do que ser apegada a qualquer outra pessoa, né, é sinal de que você é uma boa mãe, de que você cuida muito bem dela, que você dá carinho, que você cria ela de uma forma que agrada ela, então, isso é uma coisa muito boa, eu gosto de o meu filho ser muito apegado a mim, gente, eu amo, eu amo isso, porque eu me sinto uma pessoa muito importante, e é isso, sabe, as pessoas vão dar pitaco sempre, você estando certa, você estando errada, então, não tem muito o que fazer quanto a isso, sabe, mas se é uma coisa que está legal para você, e está legal para ela, ótimo, continue com esse apego, agora, se for uma coisa que está interferindo na sua vida, e na vida dela, aí tem que tomar uma providência, né, bom, meus amores, então, eu acho que foram essas as perguntas, foram essas as perguntas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de perguntas e respostas, se vocês quiserem mais vídeos assim, de vocês tirando as dúvidas de vocês comigo, deixa aí nos comentários, as perguntinhas que vocês querem, que daí eu venho com uma parte 2, de respondendo perguntas, tá bom, é, é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não se esqueça de deixar aquele like aí, para dar uma fortalecida no canal, e se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, e na hora de se inscrever, ativa o sininho de notificações, para você receber todas as novidades de vídeo, que tiver aqui no canal, tá, e é isso, me sigam lá nas redes sociais, que estão todas aqui no box de informação, o meu Instagram vai aparecer aqui na tela para vocês, um beijo, até o próximo vídeo, tchau e tchau!